Está muito longe, o tempo passa, eu não consigo deixar de pensar nisso. Caio vivia os prazeres de Paris, mas decidiu voltar, encontrar pai, mãe, irmã, a gente distinte da sua terra. Gatô, eu vou mergulhar para conhecer o palácio do Flore. Para poder ver alguma coisa com a menina, o comendador me mata. O ano é 1899, o local, uma terra ainda virgem. Amazônia. Vem aí, uma das produções mais voltadas da TV. A Amazônia, a próxima novela da Manchete. Ofrecimento LI, não é a LI que é diferente, as outras é que são iguais. Bombril, é da Bombril. Você vai ter agora uma rápida visão do serviço de manutenção de nível internacional, feito pelos técnicos e profissionais especializados da Varig. A Varig possui uma das maiores e mais completas infraestruturas de manutenção de aeronaves. Os testes são sérios e rigorosos, e a Varig testa tudo. Testas partes metálicas e de fibras, motores e turbinas, parte mecânica, componentes eletroeletrônicos, óleo, combustível, hidráulica, rodas e freios, tudo. Essa checagem completa faz com que empresas internacionais, sempre que necessitem, usem a Varig na manutenção dos seus aviões. Garantir a manutenção de suas aeronaves em nível internacional é a melhor prova do respeito de uma companhia aérea pelo seu passageiro. Varig, acima de tudo, você. Em Manchete dessa semana exclusivo Chico Izele, a história secreta de uma paixão, a ex-ministra conta que está feliz, super apaixonada, quer casar e ter filhos. Medicina, depois do bebê de proveito, uma nova revolução. A fecundação no ovário, aventura, o recorte do brasileiro que venceu o Kilimanjaro. Nova série, guia do sexo 92, o manual do prazer sem risco. Emoção, Monique Alves no limite da vida. A dramática luta de uma estrela contra o câncer. Aconteceu! Tira o Manchete. Você já traiu ou foi traído? Neste domingo, você vai saber como o brasileiro reage à infidelidade. Em São Paulo, homens, mulheres e crianças usam como esporte uma das armas mais antigas inventadas pelo homem. O arco e flecha. Minhocultura. Uma técnica natural que transforma solo seco e árido em terra aberta. Bolívia, terra do sol. Você vai fazer uma incrível viagem ao lago de Ticaca, berço sagrado da civilização Inca. Programa de domingo, depois do tênis espetacular. O Fantasma da Ópera. Oferecimento. Bombril. É da Bombril. McDonald's. Esse é o momento. Que gostoso que é. Aconteceu. Virou uma sete. Eu te dou 15 minutos para cá e fora. Eu te dou 15 minutos para cá. 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 Eu tenho uma notícia péssima para você. O que foi? Eu vou abandonar a Olivia. Eu não acredito. Por favor, não... Eu tenho um problema pessoal, Barretti. É muito sério. É sério. Eu não posso explicar agora o que é. Mas, por favor, confie em mim, Barretti. É muito sério isso. É muito sério para ser nativa, Rodrigo. Se você fez isso para me resguardar, Cristina, você pode merecer me dizer essa mulher que eu não vou para a Olivia dos meus próprios pés. Eu não acredito em uma coisa dessa. Por que cabe em mim? Eu não entendo, Rodrigo. Olímpia, para mim, não tem sentido nenhum sem você. Eu não posso falar assim. Eu não quero que você fique desse jeito. Será que até isso tem que ser negado também? Por favor, Rodrigo. Quantas penas vai de você sofrer? Rodrigo, você ainda tem a mim. Isso só não basta. Não, não tenho. Eu não vejo que poderia nos separar agora. Um universo de coisas em cima. Um universo do qual nós dois juntos não podemos fazer nada. Continua para te despegar. Cuidado para te carrujar. Essa mulher tentou destruir a única coisa de real que existia na minha vida. Real, ou alto. Seu, uma etiqueta, Minhaztina, você sabe que não tem... Oatina. Quero representar a Lucinha, uma grande amiga minha, essa é a Cristina, Cristina, essa é a Lucinha, minha filha, Amália, e essa é a Amália, a mãe de Lucinha. Nós vamos conhecendo, não é Cristina? Claro, devo lhe chamar de Amália ou de Catarina Bonar? Amália, só Amália. Adeus, Cristina. Adeus, Amália. Adeus, Cristina. Tenho certeza de que um dia você terá uma Olimpia inesquecível. Olha, Amália. Não tem jeito, dessa vez é pra valer. É, e pensar que só você e ninguém mais poderia ter feito o limpo. Oh, meu Deus. Como é que eu fui tão covarde. Fala assim, não. Quem sabe de mim? É, eu acredito nisso. Eu acredito também. Acredito. Eu tenho certeza. Onde ainda, gente, vai subir lá naquele palco. Eu como Olimpia e você como o Jovemã. E antes eu colocava os meus ideais na altura das estrelas. Eu fiz isso com o Olimpia. É, mas... Dessa vez, a gente não conseguiu, né? A gente ficou só na metade do caminho. Mas mesmo assim... Valeu a pena. E aí O que é isso? 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 Ele feira ao Célea Maria Andriatti, Ele soa livre e espontânea à vontade aceitar como marido o senhor Bruno de Andrade aqui presente, de acordo com artigo 194 das disposições do casamento civil conforme o Código Civil Brasileiro? Sr. Bruno de Andrade, é de sua livre e espontânea vontade aceitar como mulher a Sra. Célia Maria Priak, aqui presente, de acordo com o artigo 194 das disposições do casamento civil, conforme o Vódigo Civil Brasileiro? Sim. Compridas todas as formalidades legais e de acordo com a vontade que ambos expressaram diante de mim, que eu vou receber por marido e mulher, em nome da lei eu vou declaro casamento. Amém. 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 Ai, Lagarechanda! E aí? Ai, eu estava aqui, eu estava todo de palco, pelo menos me ensinava mais de água. Mais de flor, senhora Bela. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Só se eu for um pouco mais de florado, eu disse, não, não, está bom assim. Como é que está dizendo isso? Foi louvizado, senhora Bela. Eu olho esse conhecimento, está lá na costaria, dizendo que poderia ser aquele monte de vizinhos que não tem mais lugar. Graças a Deus. É que eu não desejo publicar tão emocionado que você estava no meu país? Os jornais hoje só dava na Bela e na São Paulo. A Olívia vai ser a sensação do ano. É, me deu um trabalho, mas está valendo a pena. Ó, Bela, só meu pai, valeu, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Me ajuda, me ajuda, vou dar tudo que ela tem que me vestir agora. Parece tudo que é pouco, Ana. Tchau. Posso entrar um pouquinho, Rosa? Sim. Bom, já faltam quarenta minutos para abrir o pano. Eu queria conversar contigo, porque eu acho que depois da estreia vai ficar meio confuso, né? Bom, eu estou indo para Estocolmo amanhã, Ronald. Os ensaios vão começar dentro de uma semana. Nós vamos ficar ensaiando uns quinze, vinte dias. E vamos estrear no Opera House de Estocolmo. Bom, Ronald, eu vim aqui não só para me despedir de você, mas... Sabe, eu tive uma ideia esses dias. Quando eu chegar em Estocolmo, eu vou recomendar fortemente o teu nome à diretoria do teatro. Sabe, eu acho que um talento como o seu merece um lugar onde você possa trabalhar, onde o seu trabalho seja efetivamente reconhecido. E essa última temporada eu aprendi muito contigo. E eu queria te agradecer por isso. Bom, se a gente não se vê até amanhã, até breve. Se Deus quiser, lá em Estocolmo. E então nós vamos ficarmos. Então nós vamos ficarmos aqui para você. Nós vamos ficarmos aqui também para você. E aí, vamos. E aí, vamos embora. E aí, já vamos embora. Nee, vamos embora. Agora vamos embora. quem é você, quem é você ser fantasiado desse jeito, responde animal, quem é você, sai da minha frente, sai da minha frente, eu quero sair o que você quer dizer? Não toca essa noite, filho, não toca essa noite, vai acontecer uma desgraça nesse teatro, promete que você vai cumprir o que eu vou te pedir, promete? Pede ao Zeca, para ele querer vai embora daqui, para ele querer vai para o Socorro, meu filho! Eu preciso chamar o médico, não! Cine Internacional, hoje, depois do Fantasma da Ópera. Música 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 Música